Deputado Felipe Carreiras, primeiro da alegria de compartilhar com Vossa Excelência desse tema. Eu me reunia na última semana com o deputado Felipe Carreiras, com o pessoal que representa o setor de eventos no Brasil todo. Disse ao deputado Felipe que no estado de São Paulo pode contar com o meu apoio, com a nossa luta em favor do setor, seu presidente. Que fechou primeiro o setor de eventos, shows e que até agora não reabriu. Então esse parlamento tem que dar uma resposta positiva para esse evento. Conte comigo para este setor. Conte comigo, deputado Felipe Carreiras, com o nosso esforço também no estado de São Paulo. Muito obrigado, presidente.